Uma nova regulamentação para o estacionamento rotativo foi apresentada nesta manhã pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, uma forma de melhorar o acesso às vagas. Para dar oportunidade de todos os idosos deficientes ou portadores de necessidade especial ou com redução de mobilidade, para que possa usufruir do rotativo. O rotativo já é o nome que indica, é a rotatividade de vagas e para que a pessoa possa usar. Então ela está ali disponível, essa categoria, mas não quer dizer que quem tem essa necessidade especial seja dona da vaga. Ela vai ter direito de usar como qualquer outro, são duas horas de prazo para suas necessidades, seja para médico, laboratório, farmácia, banco e assim a gente deixa para todo mundo usar. Atualmente Divinópolis conta com 2.100 vagas de estacionamento rotativo, sendo 42 para idosos e 38 para portadores de necessidades especiais. Com esse novo regulamento que tem previsão para começar a valer em agosto, quem descumprir poderá pagar multa de R$ 127,69 e ainda perder 5 pontos na carteira de habilitação. A regra da vaga especial já é fiscalizada. Só ela vai ser a partir de agora fiscalizada se a pessoa está cumprindo o que manda a legislação como rotativo. Ele tem a hora de chegada e a hora de saída. Ele não pode chegar às 7 horas da manhã e sair às 5 da tarde achando que só ele é o portador, só ele é o deficiente para poder usar a vaga o dia inteiro. O poder executivo, o legislativo, o judiciário e veículos de imprensa também poderão se credenciar para usufruir deste regulamento. Para esses poderes também serão feitos e utilizarão não as vagas especiais, eles utilizarão as vagas do rotativo comum, porém tendo a condicionante de poder parar no exercício da função. Para ter acesso ao rotativo é algo bem simples e gratuito. Basta acessar o site da Prefeitura de Divinópolis, divinópolis.mg.gov.br, ir até o ícone CETRANS, formulários e documentos, Procure pelas opções Estacionamento Rotativo Especial Idoso e Deficiente ou Estacionamento Rotativo Especial Veículos de Uso Exclusivo. Dê um clique e faça a impressão. Lembrando que ele precisa estar acompanhado de uma credencial fornecida pela Secretaria de Trânsito. Essa credencial que a gente fornece, ela é nível nacional. Ela serve para todo mundo, para todos os municípios. Porém, a condicionante de pagar ou não pagar é do município de Divinópolis. Então nós temos hoje a condicionante de não cobrar. Esse é um benefício que o prefeito trouxe para essas pessoas que têm essa dificuldade hoje de encontrar uma vaga mais próxima e que vocês também terão, mas desde que usem a lei corretamente. A CETRANS, por terá um benefício que o prefeito trouxe para essas pessoas que têm essa dificuldade. E aí